Bom dia, faces! Há quanto tempo, não é mesmo? Nas últimas semanas eu não consegui postar, não consegui gravar, não consegui ter tempo de fazer nada porque a gente estava tudo envolvido com a nossa apresentação, né? Pra quem me segue no Instagram, sigam aí, sabe que a gente estava preparando uma apresentação, um musical então essas últimas semanas foram super corridas, né? A gente teve nossas apresentações semana passada, quarta, quinta e sexta então por isso que eu não tive tempo de fazer nada mas voltamos à programação normal agora eu quero trazer esse vídeo pra vocês todo semestre vai acabar o semestre escolar e eu vou fazer esse tipo de vídeo, que é assim, classificando as minhas disciplinas e contando como é que foi o semestre e mês passado, em fevereiro, dia 24 de fevereiro, fez um ano que eu estou na Coreia estudando na faculdade teatro musical com uma bolsa de estudos então esse vídeo também vai ser um pouco de uma retrospectiva de como foi esse primeiro ano estudando aqui mas enfim, a gente vai classificar as disciplinas do segundo semestre e comparar o que aconteceu, qual foi a diferença do primeiro semestre pro segundo se as coisas melhoraram, pioraram, como é que eu estou, se eu desisti, voltei pro Brasil, ainda estou na Coreia mas vamos ver começando aqui, esse foi o ranking das disciplinas do primeiro semestre o nome das categorias eu expliquei no outro vídeo, que eu vou deixar o link por aí mas basicamente, high note antes do segundo refrão em Romeo Plus, Juliet, Tushain, escrevi errado ali, mas tudo bem é a melhor categoria então aulas que forem colocadas nessa categoria são aulas muito boas, incríveis demais, perfeito, chef kiss e aí conforme a gente for descendo assim na escala vão sendo as categorias um pouquinho menos, melhor até chegar em meia molhada, que é a categoria de aulas que Deus do céu nunca mais Deus me livre faz tanto tempo que eu não gravo que eu não sei nem mais falar não sou mais uma pessoa eloquente essas são as do primeiro semestre, agora vamos começar com as do segundo semestre primeira coisa que eu tenho que dizer, corpo e movimento 2 foi assim, infinitas vezes melhor que corpo e movimento 1 o primeiro semestre era basicamente uma aula de balé e basicamente toda aula ele pegava e dizia meu Deus, Bela, como tu é dura, não sei o que, tu tem que se alongar, não sei o que porque eu ficava, eu sei eu não preciso que tu fale isso todas as aulas em voz alta pra todo mundo ouvir porque eu me sinto um pouco humilhada, sabe então corpo e movimento no primeiro semestre foi uma aula que me deu muita ansiedade eu também me sentia muito solitária porque eu ainda não era próxima de ninguém corpo e movimento 2 era uma professora que era uma aula um pouco mais assim de dança mais musical mesmo, sabe dança moderna, um pouco de jazz, um pouco de hip hop era divertido aprender as coreografias de musicais de fato e eu não me senti tão solitária porque eu tava mais próxima das pessoas e entraram duas estrangeiras novas na turma então eu já sei que corpo e movimento 2 vai estar acima do 1 tempo by action então é a categoria de não é a melhor aula do mundo mas era uma aula muito boa óbvio que tinham momentos um pouquinho mais complicados mais difíceis um intensivão de abdominais e era tipo, cinco minutos só de abdominais e eu ficava tipo, meu Deus, eu acho que eu vou morrer eu acho que eu aprendi muito a professora também, ela fez eu me sentir muito bem o professor do primeiro semestre, ele ficava Bela, tu não tem flexibilidade não sei o que, não sei o que, não sei o que enquanto a professora do segundo semestre no fim do semestre a gente conversou e eu disse que isso era uma coisa que assim me deixava super insegura e ela falou tipo, cara ok, tu não tem flexibilidade mas não ter tanta flexibilidade pode te trazer outras qualidades, sabe como tu conseguir fazer movimentos mais precisos ela falou que todas as coisas tem seu lado ruim e tem seu lado bom, sabe e esse era um troço que eu precisava muito ouvir porque flexibilidade é uma insegurança muito grande minha como dançarina e ela também me elogiou muito dizendo que tipo, ai, a Bela dança muito bem ela coreografa muito bem eu quero que ela insire uma coreografia pra turma era pra eu ensinar uma coreografia minha pra turma na última aula mas por causa do coronavírus a última aula foi online mas só o fato dela ter me convidado pra dar uma aula nossa, eu fiquei assim muito ela é uma coreógrafa de verdade ela já trabalhou em vários musicais ela já trabalhou com meus ídolos tipo, o Key do Shine ela já trabalhou com ele e ela vem lá e me elogia elogia minha dança e minhas coreografias eu fiquei so overwhelmed Voz Etc 2 é a segunda versão do vocalização algo assim, eu não sei traduzir acho que foi a mesma coisa foi sorvete de creme não, assim, não foi horrível não foi maravilhoso talvez muito por ter sido muito online se fosse offline, talvez fosse melhor não fiquei com uma impressão muito forte dessa aula é uma aula que assim, passou bem despercebida eu tô tentando lembrar o que a gente fez não me lembro só lembro que a gente trabalhou um monólogo de Hamlet fora isso, eu não lembro o que a gente fez então, canto 2 canto 2 foi pior que canto 1 eu vou colocar em sorvete de creme teve um momento que eu senti que eu não tava mais evoluindo sabe, que ela me falava as mesmas coisas 30 mil vezes e eu não tava evoluindo eu tô com a mesma professora agora, tá eu pretendo trocar no próximo semestre mas eu continuo com a mesma professora e eu sinto que eu cheguei num estágio assim que com essa professora em específico eu não tô conseguindo mais avançar agora, iluminação foi melhor que acústica foi... acho que eu vou colocar em sorvete de pistache só porque foi melhor que acústica porque foi mais fácil de entender não tinha tanta física performance dos veteranos 2 nós, pessoas do primeiro ano ajudamos os veteranos na apresentação deles então, algumas pessoas ajudam com música com coreografia, iluminação com palco, com direção enfim, a gente ajuda de várias formas eu me inscrevi pra um troço chamado MOLTI MOLTI normalmente ajuda com adereços de palco então, por exemplo, a gente precisa fazer árvores pra colocar no cenário então os MOLTIs fazem as árvores mas aí o professor pegou e me mandou mensagem assim Bela, será que tu não quer ser subcoreógrafa? e eu não queria ser subcoreógrafa porque eu achei que ia ser muita pressão e muito difícil pra mim como uma estrangeira ser subcoreógrafa porque eu teria que estar muito nos ensaios e me comunicar muito mas também seria um pouco burdensome chato pros veteranos, né? ter uma estrangeira ali como subcoreógrafa mas o professor pegou e me perguntou se eu queria e eu não sei dizer não eu sou uma pessoa que eu não sei dizer não então eu falei assim ah, professor, se tu acha que eu consigo eu posso tentar e ele, tá bom, então tu é subcoreógrafa e eu eu quero ser coreógrafa é um trabalho que eu quero fazer ok mas foi muito complicado porque a coreógrafa que era uma veterana ela tem uma personalidade muito forte que é muito diferente da minha então a gente não fechava tipo, teve uma vez que uma menina chegou atrasada e daí a coreógrafa pediu ah, Bela, ensina a coreografia pra ela fui lá, ensinei a coreografia pra ela aí estavam dançando ali ela cometeu um erro e a coreógrafa pegou e disse assim ah, parece que a Bela não te ensinou direito e eu fiquei mano, o que? e aí a guria atrasada disse não, não, não ela me ensinou direito eu só me confundi e eu sentia que eu não tava conseguindo contribuir tudo que eu deveria estar contribuindo foi mentalmente muito exaustivo pra mim e além disso além disso eu pensei tá bom, eu vou focar só na coreografia não vou precisar fazer mais nada mas por algum motivo eles ficavam me chamando pra fazer adereços de palco tipo, ai, tem que fazer uma árvore tem que fazer não sei o que tem que fazer um sol, uma lua não sei o que Isabela, vem ajudar não tô entendendo porque que tão me chamando porque esse não é meu trabalho e tinha outras pessoas outras multis que seriam as pessoas que deveriam fazer esse tipo de coisa que não estavam sendo chamadas mas eu, que não era dessa categoria estava sendo chamada então eu fiquei mano, até hoje eu não entendo e eu fiquei putíssima porque era um trabalho árduo a gente ficava horas e horas e horas fazendo trabalho manual e além disso eu tinha que me preocupar com coreografia ir nos ensaios de coreografia e depois ir fazer adereços de palco nossa, eu fiquei puta demais puta da vida, cara então, ai, eu vou não vai ser sorvete de pistache não vai ser água a 10 reais depois do show porque realmente, não dessa vez foi muito exaustivo mentalmente e fisicamente também letras de músicas de musical vai ser um tempo baiexo alto deixa eu reorganizar a ordem tá, reorganizei a ordem aqui tava um pouco misturado letras de músicas era o seguinte toda semana ou a cada duas semanas a gente recebia uma música nova e todo mundo estudava e preparava a mesma música por que que era todo mundo a mesma música? pra ver as diferentes interpretações da letra tinha diferentes movimentos no palco então cada pessoa trazia sua versão, né era a mesma música, a mesma letra o mesmo musical, o mesmo tudo só que aí cada pessoa fazia de um jeito diferente então era muito interessante de ver isso e como eu nunca tinha cantado na frente de ninguém no início foi difícil mas conforme o semestre foi passando eu fui melhorando tipo, a tensão foi abaixando eu continuava ansiosa mas eu conseguia me apresentar mesmo com essa ansiedade não foi uma disciplina maravilhosa porque no início foi muito difícil eu sair da minha concha, né e teve um momento no meio do semestre que a gente já tava na parte de duetos e as pessoas estavam se apresentando e a professora elogiava meu Deus, fulana, como tu melhorou meu Deus, foi muito bom ai meu Deus, você comprado com semana passada foi supimpa e eu tava ali sentada assim esperando minha vez e nesse dia tipo eu tive um ataque de ansiedade no meio da aula não no meio da aula porque eu fui pro banheiro mas eu tive um ataque de ansiedade real porque tipo, eu tava sentindo que todo mundo tava melhorando menos eu e todo mundo que acabava sendo uma dupla comigo eu sentia que eu era um peso pra minha dupla não só em duplas de canto de música, né mas qualquer trabalho em grupo que tenha qualquer trabalho em dupla eu sempre sinto que eu sou um peso muito grande primeiro porque eu sou estrangeira então a comunicação não vai ser tão fácil quanto um coreano com um coreano segundo que eu também não sou a melhor cantora do mundo não sou a melhor dançarina do mundo não sou a melhor atriz do mundo e todo mundo ali é muito bom e eu sinto que eu não tô no mesmo nível deles então eu sempre me sinto como um peso muito grande pros meus colegas então nesse sentido essa aula também foi um pouco difícil na parte de ter que fazer duetos que eu sentia que eu puxava basicamente que eu puxava minha dupla pra baixo sabe tipo minha dupla ali um cara um guri que canta super bem é super emotivo e eu ali assim uma batata então mas isso é coisa da minha cabeça mesmo porque todo mundo sempre me apoia ai eu vou chorar porque todo mundo sempre me apoia e agora vamos rapidamente pras eletivas inglês 1 não foi muito divertido não foi muito legal mas foi em inglês então todas as cadeiras em inglês são assim uma benção de deus para mim para essa disciplina eu escrevi uma redação sobre o temin do shine então isso foi legal clássicos da literatura a gente trabalhou qual é o nome dele? Sartre aqui talvez foi um pouco chato mas não foi assim horrível utopia da saúde vai água 10 reais depois do show bem baixo basicamente ai como viver de maneira saudável era um conteúdo muito interessante mas era em coreano então eu não entendi nada então esse ficou o nosso ranking final das disciplinas do primeiro e segundo semestre tá junto ai tudo então agora pra terminar vamos fazer um resumão de como foi minha jornada nesse primeiro ano na universidade eu acho que meus primeiros vídeos sobre a universidade foram muito deprimentes foram muito negativos porque eu tava num num lugar muito ruim sabe eu tava apavorada porque todas as experiências que eu tive no Brasil com faculdade foram horríveis eu desisti de três faculdades no Brasil então eu tava assim tipo vai ser eu vou desistir de novo então o primeiro semestre foi muito difícil me adaptar a rotina de faculdade de novo em uma língua completamente diferente sendo a única estrangeira na minha turma foi um semestre muito solitário eu tava só fazendo as coisas não tava exatamente gostando do que eu tava fazendo o segundo semestre comparado com o primeiro foi assim infinitas vezes melhor primeiro porque chegaram duas novas estrangeiras na minha turma embora os coreanos me tratem bem me ajudem quando eu preciso a gente se gosta etc é diferente quando tu tem uma pessoa que tá passando pela mesma situação que tu que tá estudando num país diferente numa língua diferente então a gente tem dificuldades parecidas então a gente pode se ajudar de uma maneira mais eficiente do que os coreanos que não não entendem 100% o que a gente passa então quando essas duas estrangeiras chegaram foi muito bom e as aulas foram menos solitárias porque elas estavam lá e acabei me aproximando mais dos coreanos também teve muita gente que eu acabei me aproximando mais no segundo semestre e as aulas também eu acho que eu me acostumei mais com a vida na faculdade com como as coisas funcionam nesse curso e teve disciplinas um pouco mais interessantes que nem eu coloquei ali as duas disciplinas mais altas aqui são as duas do segundo semestre mas eu acho que também as duas coisas estão entrelaçadas eu aproveitei mais as disciplinas porque eu me sentia menos solitária enfim no primeiro semestre como eu falei eu pensava que eu não ia durar até o final do ano que eu ia desistir e voltar para o Brasil mas aqui estamos março de 2021 e eu estou num momento agora que tipo óbvio que ainda tem muita coisa difícil mas eu estou num momento agora que eu consigo aproveitar o que eu estou fazendo eu consigo me divertir com várias coisas não tudo mas algumas coisas várias que eu estou fazendo e que eu realmente consigo tipo imaginar fevereiro de 2024 eu me formando cara é uma coisa que desde que eu entrei para a faculdade da primeira vez em 2014 que eu entrei para a faculdade de jornalismo no Brasil eu nunca consegui me imaginar me formando tipo porque eu não gostava do que eu estava fazendo tinha dias que eu acordava pensando literalmente nossa eu preferia morrer do que ter que ir para a aula então eu nunca consegui fechar os olhos me imaginar me formando mas agora eu estou num momento que eu actually consigo imaginar e eu realmente acho que eu vou conseguir chegar até lá então eu acho que é um progresso muito grande enfim acabou o primeiro ano e no período de férias tinha a apresentação de boas-vindas aos caloros nós que acabamos de acabar o primeiro ano a gente prepara um musical para apresentar no início do ano letivo para dizer bem-vindo aos caloros é basicamente isso não é obrigatório a gente não ganha créditos por isso faz quem quer porque quer e eu ia para o Brasil em dezembro mas por causa do coronavírus eu não podia ir para o Brasil então eu resolvi fazer parte dessa apresentação e foi muito muito difícil muito 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 exaustivo mas foi uma experiência incrível que eu vou contar para vocês mas em outro vídeo vou fazer um vlog eu filmei várias partes da nossa preparação e da nossa apresentação e vocês podem me seguir no Instagram também para ficar um pouquinho mais por dentro de como foi nossa apresentação e como é a minha vida na faculdade aqui na Coreia mas enfim acho que por hoje é isso eu não tinha um script hoje eu falei do coração talvez eu tenha esquecido alguma coisa importante não sei mas tudo bem mas por hoje é isso obrigado por assistir não se esqueça de se inscrever comentar dar like etc e tal e até se ver no próximo vídeo se cuida hein muaaaa